E falando sobre isso, dessa situação que o Henrique passou A senhora acredita que há chances disso respingar, da cassação Dos fatos que levaram à cassação da chapa Melo Henrique Respingar agora na chapa Henrique e Vera? Não tenho a mínima preocupação com isso Henrique não foi preso, Henrique não foi intimado Henrique nada, por quê? Porque não tinha nada Henrique nunca assinou um documento autorizando Nunca participou de nada no governo em que ele foi eleito vice-governador Então, preocupação zero, ao contrário Estou muito otimista e sei que faremos um ótimo governo É o que o povo espera e é o que nós queremos